Então, cara, o que acontece? A Mari era uma figura extraordinária, uma mulher assim, admirável, se parasse aqui, cara, vocês ficavam apaixonados, assim, uma mulher, energia, força, assim, gratidão, né, assim, linda, potente, uma pessoa que todo mundo gostava de conhecer, assim, forte, né, uma pessoa boa de estar junto, incrível, incrível, incrível. Então, trabalhamos dez anos juntos, né, e eu vi a Mari mudando, né, a Mari encorpando, a Mari ganhando força, a Mari ganhando, né, assim, se educando ali no trabalho, aprendendo, crescendo, e eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, botei a Mari para coordenar a Comissão de Direitos Humanos, e a Mari começou junto comigo um trabalho de atendimento de direitos humanos para os policiais. Foi eu e a Mari, a gente começou, a gente começou a ficar muito preocupado com essa ideia de que polícia é contra direitos humanos, direitos humanos é uma coisa, polícia é outra, a gente falou, o que é isso, cara, no mundo inteiro, um aliado do outro, no mundo inteiro não existe esse negócio de direitos humanos é uma coisa, polícia é outra, né, isso não existe, direitos humanos protege bandido, polícia mata bandido, isso é um negócio primitivo, no mundo inteiro, no mundo inteiro, os direitos humanos servem para melhorar a qualidade da polícia, direitos humanos é cumprimento da lei, a polícia é garantidora de direitos humanos, isso é um mundo civilizado, isso é um mundo óbvio, né, ah, não, mas o bandido no respeito de direitos humanos, claro, ele é bandido, né, para isso tem a lei, agora, polícia não é bandido, então, assim, é muito óbvio, né, mas a gente perdeu o óbvio, né, a gente perdeu o óbvio, e a Mari tinha essa preocupação, falou, vamos trabalhar com direitos humanos para a polícia, falei, vamos, fizemos vários projetos, fomos na polícia, setor de psicologia da polícia, fizemos um protocolo de atendimento à família do policial, avançamos em vários projetos, eu fiz muito mais projetos para defender a polícia do que Bolsonaro fez na vida, e esse bosta, né, é que aparece dizendo que defende a polícia, não faz porra nenhuma pela polícia, nunca fez porra nenhuma pela polícia, se utiliza da polícia para fazer discurso de medo e de ódio, né, e a gente que trabalha com direitos humanos para que a polícia tenha direitos, para que a polícia seja valorizada, para que a polícia não morra, para que a família da polícia tenha assistência, né, esse imbecil, né, constrói uma narrativa para dizer que você é contra, o que ele faz de bom para a polícia, cara, o que esses caras fazem de bom para a polícia? Me diga uma coisa que ele fez para a polícia de bom na vida, né, eu sei que tem um monte de policial que gosta dele, e vamos fazer esse debate e vamos disputar esses caras, polícia tem que ser valorizada com tecnologia, com investimento, com salário, com condição de trabalho, com modernização, não é com discurso de, sabe o que o Bolsonaro me lembra? Aqueles filmes, vocês vão lembrar bem disso, sabe aqueles senhores da guerra? Aqueles caras ficavam em cima de um cavalo, aí a imagem daquele campo, um exército enorme de um lado, um exército enorme de outro, aí aquele cara em cima do cavalo fala assim, vai, aí vai aquela multidão, aquele exército que se encontra, no final do filme está todo mundo morto, e o cara está lá em cima no cavalo, o Bolsonaro é esse cara do cavalo, ou o cavalo, né, mas está lá em cima, né, está lá em cima, olhando, ordenando a morte, ordenando a guerra, ordenando e as pessoas morrendo, e é isso que está acontecendo.